Música Que Natal é sede da Copa de 2014? Isso todos já sabem. O que muita gente quer saber agora é como aproveitar um dos maiores eventos esportivos do mundo para marcar um golaço também nos negócios. Praia, sol, dunas, culinária, hospitalidade. Que Natal tem tudo isso não é novidade. Por todos esses atrativos, é que a cidade se tornou um dos maiores destinos turísticos do Brasil. Em pouco mais de um ano, a cidade recebe o maior evento futebolístico do planeta, a Copa do Mundo. A expectativa é total. Empresas e empresários e todo cidadão de Natal se perguntam o que o turismo potiguar tem a ganhar com a Copa. O Natal ganha infraestrutura, ganha consciência política, o sional sobre o turismo. O Natal vai ganhar um posicionamento de marketing enorme. Isso gera, evidentemente, uma potencial demanda. Agora, a potencial demanda só pode ser concretizada se o produto estiver apto para ser entregue. Você pode ter desejo de vir a Natal, gerado por esses elementos da Copa, mas é preciso criar as infraestruturas. É preciso que haja acessibilidade, voos, é preciso que haja capacidade de atendimento. Além do estádio que está sendo erguido e alguma obra de mobilidade que se transforme em realidade, o que se espera é o que de bom a competição trará para Natal e contribuirá para o desenvolvimento da cidade. Agora vem a super promoção, que é a gente mostrar Natal para o mundo. Você imagina quantos jornalistas estarão aqui, onde até o FanFest, que é aquele ponto de promoções que a FIFA nos cobrou e nos implanta aqui, aquele espaço nobre para 20 mil pessoas, que vai ser na Praia do Forte ali, naquele local onde vai ser a marina, onde era o circo militar, e ali todas aquelas filmagens vão mostrar a fortaleza, mostrar o potencial turístico nosso, então isso tudo tem preço. As oportunidades de empregos já são visíveis. Se temporários ou não, para atender a demanda é preciso capacitação. Nesse momento a tendência econômica é se voltar para a Copa do Mundo. Nós elaboramos um portfólio de cursos e uma quantidade específica de vagas. Ano passado trabalhando cerca de 3 mil a nível do Rio Grande do Norte, para esse ano agora vamos apertar cerca de 4 mil e 300. Acabando salientar que desse universo, 2 mil e 500 elas são gratuitas. Então atinge aí todos os âmbitos da atividade produtiva e de todas as classes de poder econômico. A vinda da Copa para a cidade promete trazer mais que benefícios. É a oportunidade de Natal se posicionar definitivamente como destino turístico internacional e de eventos. Dessa forma, receita e empregos podem ser garantidos durante todo o ano. O importante da Copa do Mundo é o que é que fica depois da Copa do Mundo. A dívida eu sei que fica. Isso já vai ser um problema para a comunidade. Então os ativos que ficam depois da Copa do Mundo é que tem que ser permanente. Tem que melhorar a qualidade do destino. Tem que resolver gargalos que já existiam. Não pode ser só estádio. Porque o estádio não agrega muita coisa. O estádio, pelo custo que ele tem, ele não tem importância do ponto de vista de resolver os gargalos.